Música 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 Parabéns, irmão Pô, show, show, show Música 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 É aqui cara, para tchau É aqui pô, tem que tirar Mas aqui tem que tirar Você jogou? Você quer oxigênio? Você nem jogou cara É pra não deixar ligar, você nem jogou Você quer oxigênio Cara, nem jogou, nem jogou Só aquecer pô Valeu a pena Valeu a pena Aqui é difícil de ganhar Caraca Que jogo irmão Porra, muito bom cara Caraca Amém, salvamos muito Renovarão as suas forças Correrão, não se cansarão Caminharão, não se fadigarão Caraca 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 Caraca